A gente tinha uma relação muito próxima, a gente tinha mais ou menos a mesma idade e tal. Então foi ali nos Mamonas que eu fiquei conhecido. Mas aí, depois do sucesso, eu virei empresário dos caras. Então, cara, rapidinho, porque o lance foi que, quando a gente conseguiu a gravadora, o cara da gravadora e o próprio Arnaldo queriam que a gente contratasse um empresário e eu fosse só o produtor. Eu falei, o cacete, mano, agora que vai render uma grana, eu vou ficar só de produtor e não vou ganhar nada como empresário? Não, 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 eu que vou ser empresário. Aí os caras, não, Rick, é nóis, vamos montar aí. Aí eu chamei um amigo meu que tinha uma big band, que era um cara mais estruturado, que chama Sammy Elia. Eu falei, Sammy, era um cara que gravava no meu estúdio, puta gente boa, bacana pra caramba. Ele não era grande empresário, mas ele tinha uma big band e tinha uma estrutura legal da comunidade judaica. Um cara super parceiro ali, né? Aí eu falei pra ele, Sammy, você quer ser meu sócio? Ouve isso aqui. O cara pirou, o cara falou, não, cara, você é sócio, eu boto grana, faço com o cara, vamos ser sócios. E o Sammy Elia hoje, que é, tipo, meu irmão, ele é empresário da Gloria Groove. Nossa, apenas. É, aí tipo assim, são várias histórias que vão se cruzando, né? O mundo, vocês são jovens, mas estão crescendo, vocês vão ver que daqui... Obrigada pelo plural aí, meus jovens. Vocês são jovens, claro. Daqui 20, 30 anos, vocês vão ver que as coisas todas vão se entrelaçando. Sim. Então, mantenham as amizades que vocês fazem no começo, porque as amizades fazem muita diferença lá na frente. Com certeza. Voltando ao assunto... Sammy. Sammy. Fizemos a sociedade, passamos a empresariar os Mamonas. E eu comecei a vender os shows Mamonas, o Sammy cuidava da logística, o Sammy vendia, eu cuidava da parte artística, gravadora. E eu falava, eu cuidava do marketing. Foi aí que eu aprendi a fazer marketing de artista. Então, eu falava com o rádio, eu falava com a IMI, que era a nossa gravadora, eu falava com o diretor de marketing da IMI. Eu que fazia esse meio de campo, porque eu era o cara que tinha o jogo do artístico, do marketing, da gravadora. Mas, infelizmente, aconteceu o acidente, né? Eles faleceram. E aí, assim, eu... Numa semana anterior, eu tinha tido uma reunião com o Boni, que é o pai do Boninho, o cara que mandava na Rede Globo. E depois do acidente deles, eu voltei pra estaca zero, né? Tipo, eu teria que começar... Eu tinha que começar tudo de novo. Porque isso também é uma realidade no nosso mundo da música. Eu sei que todo mundo que viveu esse momento, né? Que já tinha ali idade pra entender o que eram os Mamonas, né? Eu fui num dos últimos shows. Um dos últimos shows deles, acho que uns 15 dias, 20 dias antes, tinha sido em Sorocaba. Você foi? Fui. Sim. Caramba! É, fui em Sorocaba. É. Isso mesmo. E eu tava nesse show. Então, assim, eu sei que todo mundo que viveu esse momento lembra exatamente onde tava quando recebeu a notícia. E eu imagino que pra você é muito mais forte, né? Porque você tava ali vivendo toda a movimentação com eles. Você não tinha ido viajar pra esse show? Não. Não. Porque a gente ia pra Portugal no domingo que seguiria. Foi na sexta-feira pra sábado, o acidente, a gente ia no domingo, exatamente. Tinha sido o último show deles que fechava... É, fechava a turnê. No domingo a gente ia pra Portugal e tinha uma história que a gente ia comprar máscara, essas que a gente usa hoje por causa do Covid, porque o Dinho queria descer em Portugal com a máscara, porque o Michael Jackson tinha dado na trilha que ia usar essas máscaras. Na época, eu tava usando, né? Sim. E aí eu não fui, tava super cansado e tal, e aí aconteceu o acidente, foi muito difícil. Você tava em casa naquele dia? Eu tava em casa, tava em casa, tava em casa. Eu lembro exatamente do que eu tava fazendo, o que aconteceu, com quem falou comigo, tudo. Foi horrível, horrível, né, cara? E aí minha cabeça foi foda, né? Porque eu já tinha umas sequelas da época do trabalho e estúdio, né? Que eu fiquei bem doente. Na época que eu trabalhava em estúdio... Você comentou que você ficou doente do quê? É, fiquei bem da cabeça, né? Porque eu não dormia, eu dormia muito pouco, dormia poucas horas, comia mal. Era uma vida muito... Você teve o que, uma exaustão? Não, eu tive um problema, assim, que hoje se chama de síndrome do pânico, mas eu não dormia mais. Tipo assim, eu tive um problema que eu não dormia. Chegou uma hora que eu não conseguia mais dormir. Porque tanto que eu não dormia, que o meu corpo desaprendeu a dormir. Eu tenho problema de sono até hoje, até. Eu tenho várias sequelas dessa coisa louca do trabalho na música, assim, né? Mas nada que a gente não supere depois com o tempo, com maturidade. Mas eu, assim, não era um cara, vamos dizer assim, hoje eu sou um cara saudável, me cuido e tal. Tentando recuperar o prejuízo daquela época, porque gastei muito. E foi tenso, né? É, aí mamou, né? Aí época de show, viagem, não sei o quê e tal. Minha vida sempre foi muito louca. Mas aí teve o acidente. E a única coisa que realmente eu lembro é assim, eu ter voltado pra Estaca Zero, entendeu? BAM, 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 BAM